Renato Silva, um beijo Renato, desculpa pela demora Fala tio Chico, seu lascado Um beijo É o Renato, cidade paraúna, estado de Goiás Oi Renato Tio Chico, eu tenho uma reflexão aqui Na verdade uma dúvida Na situação que nós estamos hoje Com as montadoras Não atualiza os projetos nacionais Tipo a ronda com a linha 160 Que não traz nenhuma inovação Nenhuma mudança real de modelo Igual tivemos exemplo com a linha CG Que não mudou porcaria nenhuma A Abroz que fez foi regredir Como diz o nosso colega lá na Nota Life Regrediu para 2013 Uma taxa tributária que come as pernas Não deixa trazer importação Motos boas importadas O que você acha tio Chico Como nós povão, cliente povão Pode conseguir reverter essa situação Afinal de contas A classe alta, vamos dizer A classe A Aceita o que tem Aceita pagar seus 110 mil numa moto 90 mil numa moto Que é o caso da Harley O modelo mais barato Pagar 12 mil reais no iPhone Isso nós povão, nós não consegue O que você acha que nós podemos fazer Para poder mudar isso aí Afinal de contas Aqui no Brasil é um país Onde Onde é o cliente que tem que aceitar O que o mercado tem Engolir Goela abaixo O que eles Mandam para a gente E sendo que teria que ser ao contrário Afinal de contas É o cliente que faz o mercado Mas vivemos num país Onde como você mesmo disse Se colocar bosta num pote Nós compra Infelizmente é essa Essa realidade Mas o que você acha que nós podemos fazer Para mudar isso aí Um beijo Renato Boa reflexão Eu vou dar a minha opinião Que não é a verdade É a minha opinião Primeiro que Você citou que a galera Que tem mais dinheiro Se submete a comprar Essas motos mais caras Harley BMW Você não citou a BMW Você falou Harley Mas eu vou botar as motos premium BMW Harley Motos que estão acima de 100 mil reais E não Eu digo para você E iPhone Você citou o iPhone também Cara Não é só quem tem grana Quem não tem dinheiro Também se submete Conheço algumas pessoas Que Que se submetem a comprar Motos caríssimas Dividindo aí trocentas mil vezes Se encalacrando Pessoas que compram iPhone Também Dividem trocentas mil vezes Mil vezes É iPhone caro E Conhecidos Pessoas Que não são meus amigos Mas eu sei de gente Que faz isso E eu tenho certeza Que cada um de vocês Que está assistindo Também Conhece alguém Que já comprou Uma moto Que a pessoa Não tem condição de pagar Mas Comprou para realizar Um sonho Né E as pessoas Colocam Os brasileiros Ele coloca um sonho A frente da realidade A frente da razão Esse é um problema Típico do brasileiro E Aqui No nosso país A gente tem uma peculiaridade Que nós temos cartões de crédito Que a gente divide Em 10 vezes sem juros 12 vezes sem juros Divide Isso não existe Isso não existe Para o gringo Para o cara Para o europeu Para o americano Norte-americano Europeu Isso não existe Dividir no cartão Não existe O cartão é uma forma De você pagar Tendo 30 dias De De fôlego E não para você Dividir o valor Em não sei quantas prestações Não existe isso É só aqui no Brasil Assim como a gente Tem uma outra peculiaridade Que é o consórcio Só tem no Brasil É igual a Jabuticaba Só tem no Brasil Então a gente tem Essa peculiaridade Pelo fato de nós Sermos um povo Sem educação financeira A gente não sabe O que é educação financeira Nós desconhecemos isso A gente não aprende Isso na escola Não existe uma matéria Educação Doméstica Educação financeira E é saber Quanto é que você vai gastar Você tem a receita E quanto é que você vai gastar E quanto é que vai sobrar E quanto é que você deve poupar Não existe isso Então E outras culturas Você tem essa noção De poupar De você saber O quanto você vai receber E quanto você vai gastar Aqui no Brasil não A gente bota tudo no cartão Divide em 12, 24 vezes Paga até uma taxa de juros abusiva E está tudo bem Então são peculiaridades Do brasileiro E é o que eu digo Eu como crítico de motos E analista de mercado Para motos Eu tento fazer algumas previsões Que obviamente são previsões Que eu tenho 90% De chance de errar Ou mais Mas são previsões Que o fator Que determina A total O total fracasso Das minhas previsões É o fator brasileiro O consumidor brasileiro É um fator determinante Para o fracasso De qualquer previsão Mercadológica Quando se fala Quando se fala em moto Veículo Em geral Ou qualquer outra coisa Às vezes tem algumas coisas Até específicas Em relação a serviço Serviço Prestação de serviço Que dá para você prever Porque não tem como O brasileiro pagar Mas quando a gente fala De carro Moto iPhone iPhone mais caro Do mundo Está no Brasil As taxas de juros Mais altas Do mundo Estão aqui no Brasil Então E é tudo superlativo Aqui Tudo superlativo Então quando a gente Quando eu vejo isso Como analista de mercado De motos Quando eu vejo isso Cara Atrapalha tudo Porque Beleza Você entende que O poder de consumo Do brasileiro Em 2020 2021 Caiu 30% Entre 2020 E 2021 Estamos em agosto De 2021 Caiu 30% Poder de consumo Caiu Mas O consumo De veículos Aumentou 10% Como assim Estamos em recessão Crise Falta de emprego São quase 15 milhões Se não mais De brasileiros Desempregados E na informalidade Nós somos O país das maquininhas Né De crédito Porque é todo mundo Todo mundo informal Compulsoriamente Nós somos informais Não tem mais esse negócio De Eu como um social liberal Pra mim Eu não acho isso bom Não Mas É o que É o que vai ser Compulsoriamente Seremos um país Liberal Porque não tem CLT A maioria das pessoas Não estão trabalhando Com carteira assinada Não tem contrato As pessoas estão vivendo De maquininha De pequenos negócios Né De Às vezes até de escambo Né Nos rincões do Brasil Vivem de escambo Então a gente Então a gente está Não digo retrocedendo Mas a gente está Indo para um outro Patamar De mercado E aí respondendo Mais objetivamente A sua A sua Reflexão Renato É o consumo Consciente Cara Porque eu sou contra Vocês sabem Vocês que me acompanham Aqui Vocês sabem Que eu sou contra É O boicote Eu sou contra O boicote Eu não acho inteligente O boicote Eu sei Que muitos inscritos Eles apoiam o boicote Eu respeito Cada um Que apoia o boicote Que acha que o boicote É a melhor forma Eu entendo Até pela revolta Que a gente está tendo Nos últimos meses Vamos falar 12 meses O aumento absurdo Dos veículos Usados Né Dos usados Tem gente vendendo Teneré Mais cara do que Lander Zero Teneré 2018 A 22 mil 23 mil Gente É só olhar Aí no LX Por que? Porque não estão entregando Motos zero Não tem Os veículos Estão mais caros Do que Veículo usado Hoje Está mais caro Do que veículo zero Porque não tem veículo zero Para entrega Acabaram Eu acabei de ler Ontem No dia Dez Onze Dez Dez Eu li que A Renault Vai parar A fábrica Vai dar férias coletivas A montadora Renault Aqui no Brasil Vai dar férias coletivas Agora Né Em agosto Para os seus funcionários Por que? Porque não tem insumo Para fabricar carro Além da Renault A Volkswagen fez isso A GM já está parada Imagina Nós estamos tendo Déficit de entrega De veículos É geral A Yamaha Esse ano Parou em maio De 12 De 3 a 12 de maio Parou Então Está tudo doido E o brasileiro Continua comprando O brasileiro Não tem consciência Eu queria trocar de carro O que eu fiz? Não Eu vou pegar meu carro E vou reformar Não é o momento De trocar o carro E o brasileiro Não está pensando assim O brasileiro Está pensando Eu vou comprar logo Eu vou me encalacrar logo Porque vai aumentar Olha o pensamento estúpido Esse é o pensamento estúpido É o típico pensamento brasileiro E muitos aqui Eu digo muitos mesmo Que me criticam Porque lá em 2020 Eu disse Gente Não Gastem Não comprem O preço vai baixar Eu disse isso Porque eu acreditava E eu não tenho problema nenhum De dizer isso de novo não Que eu falei isso mesmo Eu acreditava em 2020 Que em 2021 Ia baixar o preço Por quê? Porque a gente Ia ter uma recessão Ia reduzir a parada Eu até acredito E fui cinderelo De acreditar que ia baixar o preço Porque a gente estava vivendo Uma coisa tão surreal Que eu achei que Era irreal Esses preços Eram simplesmente Inflados Não Eu fui cinderelo Mas aí Quando eu disse Para o brasileiro Para os brasileiros Que me acompanharam Não comprem Guardem o dinheiro Porque eu sou um brasileiro comum E eu perdi o emprego Também na pandemia O meu emprego formal Com CLT Carteira Então eu pensei Cara Não gaste seu dinheiro Porque você pode ter Uma necessidade lá na frente E aí quando você precisar Do dinheiro Está na moto Cadê o dinheiro Para salvar fulano de tal Está na moto Cadê o dinheiro Para comer Está na moto Cadê o dinheiro Para pagar as contas Está no consórcio Está lá preso na moto Então não cara Guarda o dinheiro Guarda o dinheiro Retém Aí os caras ignorantes Que é o típico brasileiro Típico mesmo Comedor de bosta Ele vai lá e diz Não comprei Ainda bem que eu comprei Ano passado Comprei a moto Me dei bem Hoje está 2 mil 3 mil reais mais caro Está bom Mas se você tivesse Guardado seu dinheiro E pudesse ter acontecido Alguma coisa Você podia ter perdido emprego Podia ter acontecido Alguma coisa Então eu fui mais Na contingência Eu fui pensando Cara guarda o dinheiro Porque são momentos difíceis Ano passado Foi um momento Muito difícil Que a gente passou E esse ano Ainda está sendo Então eu penso Eu como responsável Produtor de conteúdo Responsável E brasileiro normal Comum Eu disse Guarda o dinheiro E repito Ano passado Eu fui Cinderela Achando que ia baixar preço Esse ano Eu digo Não vai baixar preço Por toda a situação Global Que nem o mercado Sabia Que havia Houve um boom Na utilização De celulares Laptops E aí por isso Que houve Essa escassez De microchips No planeta Porque as pessoas Ficaram em casa Houve Ainda existem Lockdown Austrália Filipinas Acho que está tendo Austrália Ainda está rolando Lockdown Em alguns dos países E aí as pessoas Ficam em casa Home office Então as pessoas Compraram mais laptops Mais celulares Então os microchips Estão nessa indústria Porque está dando Mais dinheiro Então a indústria automotiva Perdeu essa capacidade E eles não estocavam Porque era on demand Era sob demanda E no caso Os microchips Que são Que é a mesma Matéria-prima Estão sendo Colocados Nisso aqui Que vende Gira mais rápido Então é por isso Que houve Essa escassez De microchip E está afetando Globalmente Toda a produção De veículos Então Quando a gente Chega aqui no Brasil A gente tem o fator Brasil Brasileiro Que lasca tudo Então eu sou Contra o boicote Eu sou a favor Do consumo consciente Cada um sabe Onde o sapato aperta Cada um sabe O que deve fazer Eu preciso dessa moto Eu tenho dinheiro Para pagar essa moto Eu preciso dessa moto agora Isso serve para você Comprar uma bala Ou um chocolate Eu preciso desse chocolate Eu tenho dinheiro Para pagar esse chocolate Eu preciso desse chocolate agora Cada um sabe Essas três regrinhas Se der não Em qualquer uma Dessas perguntas Eu preciso Eu tenho dinheiro Para pagar Eu preciso disso agora Se deu não Para qualquer uma Dessas perguntas Independente da ordem Não compre Eu acho mais saudável E eu preciso Que vocês consumam Porque eu tenho Patrocinadores Aqui no canal Mas eu não sou Irresponsável Nem hipócrita Então eu falo a verdade Então cada um Sabe onde o sapato aperta Então Renato Acho que o brasileiro Ele tem que saber Consumir Ele tem que saber Trabalhar A sua receita Tem que trabalhar A educação financeira A gente não tem O brasileiro Ele quer realizar sonhos Sem viver a realidade A realidade está feia A realidade Não está fácil Então antes de vocês Realizarem os sonhos Pensem na realidade No que está acontecendo agora E também pensando no futuro Porque ação e reação O que você pode fazer agora Pode prejudicar no futuro Então o que é melhor Você ter uma Uma segurança maior No mercado Sem essas estabilidades Claro que muitos brasileiros Têm estabilidade no emprego E podem comprar Mas a grande maioria Não tem Então hoje o brasileiro Vive muito de realizar sonhos E vive pouca realidade A realidade